Música Esse é o DJ MISPS Que mandou te avisar Que ele vai te empurrar Porque ele vai te empurrar chapa 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 capa chapa 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 sapada sapada Clima sapada dan Clima Vai MISPS vai chapa solta Putaria 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 Foda tá Foda tá filme de paraíba a novinha Ele fala aqui onde o escaralho MTS P ressa voada MTS P ressa voada DJ MTS Falou pra ela O Kukes É a tropa da alta E o boudi tá galudão Vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota Deixa o DJ me teste, que mandou te avisar Que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar Só pra dar um, só pra dar um, só pra dar um clima Só pra dar um clima, só pra dar um clima Vai, MTS, vai! Solda putaria Solda put, solda put, solda put, solda put, solda put, solda put, solda putaria Foda, tá foda, tá fim de pai, é uma novinha, ele passa Que ama os caralhos, MTS Cadê? Ca 악, cachoa, MTS Cadê? Ca dicá voi E DJMTS E falou pra ela O cu quer ser a tropa da hoada e o bode tá galudão Mulher Vai da xereca no chão Vai! Vai da xereca no chão Vai! Vai tá sereca, 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 sereca no chão Vou empurrar na xoxota, vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota